Antes de continuar com o tema novo, como tem tantas coisas que foram discutidas, eu acho que seria bom a gente fazer um pequeno resumo, principalmente sobre os processos adiabáticos, que é aqueles em que não tem transferência de calor. Eles são bastante importantes, porque em muitas situações, como vocês devem ter visto nos problemas, quando existe uma expansão muito rápida, ou compressão muito rápida, em que o sistema não tem tempo de transferir energia para a vizinhança, a gente pode considerar esse processo como sendo adiabático. Isso facilita um pouco as coisas, no sentido em que a gente pode estabelecer algumas relações entre pressão, volume e temperatura, nesse caso. O procedimento é basicamente sempre o mesmo. A gente tem, então, aqui a variação da energia interna, como aqui é zero, a variação da energia interna vai ser simplesmente devido ao trabalho. Bom, para um gás ideal, a gente sabe que u é igual ao número de graus de liberdade dividido por 2, nRT, de maneira que du, f sobre 2, nRDT. E o trabalho mecânico menos PDV, né? Se fosse necessário, numa situação mais geral, a gente incluiria outros termos no trabalho. Mas a gente está, de novo, nos restringindo ao trabalho mecânico, por, nesse momento, ele ser mais intuitivo, a gente ter mais noção de quais são as grandezas com as quais a gente está trabalhando. Depois a gente poderia incluir, então, aqui elétrico, químico, magnético e assim por diante. Bom, então, a gente tem que f sobre 2, nRDT é igual a menos PDV. Naturalmente, para o gás ideal, eu ainda teria essa equação. E aqui, então, eu posso escolher quais são as variáveis que eu quero manter. Por exemplo, eu poderia escolher, estabelecer uma relação entre temperatura e volume. Então, eu quero uma relação entre temperatura e volume. Então, eu substituo o P dessa forma. E eu acabo com uma equação do tipo... E eu acabo com uma equação do tipo... Que eu posso integrar, né? Que vai ficar, então... Certo? Aqui, mais uma constante, né? Então, eu ficaria com uma coisa do tipo... E então, em geral, a gente escreve alguma coisa assim, né? Bom, eu também poderia escolher, aqui nesse ponto, estabelecer uma relação entre temperatura e pressão. Então, eu teria que trocar esse DV. Então... E agora, dos gases ideais, eu posso escrever que PDV mais VDP igual a nRDT. E então, essa segunda parcela fica tudo isso. Aqui é menos... Menos PDV, então menos, menos, menos. Então, essa parcela passa... Essa fica negativa, essa passa para lá positiva. Então, passando para esse lado... Continuo com o V, mas o V sozinho é fácil de substituir por nRT sobre P. Então... E, de novo, eu fico sempre com uma equação que vai levar a um logaritmo. Então, uma igualdade entre as variáveis, né? Um produto entre as variáveis que vai ser constante e o que vai mudar é o expoente. No caso, aqui, o expoente fica assim e sucessivamente, né? E a gente escreveu em mais de uma ocasião em termos do CP e CV, né? Então, a gente definiu como gama a razão entre CP e CV e então a gente tinha essas relações escritas nessa forma. Que são mais adequadas para o estudo que a gente está fazendo, né? Mas são todas equivalentes, digamos assim, evidentemente. Bom, então... Um outro ponto importante seria o trabalho... Numa expansão, compressão ou compressão, né? A diabática. A diabática. Então, de novo, o trabalho... Menos PDV entre dois volumes, V1 e V2. Mas como a gente tem a relação... O que equivale a dizer que P1 V1 na gama é igual a P2 V2 na gama, né? Quer dizer, esse produto ser constante significa que sempre que eu tenho diferentes estados do sistema, esse produto vai ter o mesmo valor, né? Então, enfim, poderia ser P3 V3, que é uma constante. Vou botar assim para não confundir com o calor específico. Então, o meu trabalho pode ser calculado assim. Essa constante, V na gama, dV, que é menos C, V na menos gama, dV. Então, o trabalho... Menos C... Essa integração é elementar. Então... troca a ordem aqui. Eu poderia, ao invés de escrever esse C aqui, colocar ele aqui, né? Porque a gente vai se valer dessa igualdade, ou dessa igualdade, né? Aqui é o C, para simplificar essa expressão, né? Então, esse C eu posso escrever como P2 V2 na gama, né? Exatamente o que está escrito aqui, sobre V2 gama menos 1. Aqui é a mesma coisa, P1 V1 na gama, sobre V1 gama menos 1. Então... Nota... Essa parcela... From a parcela... Fica V2... Somo os expoentes. Então, gama menos gama mais 1 Que vai dar v2 E aqui, v1 Então, o meu trabalho fica 1 sobre gama menos 1 P2, v2, menos p1, v1 No processo adiabático Bom Agora, eu gostaria de discutir uma aplicação interessante Sobre a termodinâmica que a gente desenvolveu até aqui Que é o exemplo das ondas sonoras Tentar estabelecer Se a gente pode inferir algum conhecimento sobre as ondas sonoras A partir de considerações termodinâmicas Bom, a gente vai tratar as ondas sonoras num gás Num gás ideal, além disso Então, a gente vai pensar num fluxo de corrente Um elemento de corrente desse gás Quer dizer, a gente está pensando em princípio que o gás é estático E que uma onda se propaga nesse gás Que ela tem velocidade U E essa onda é uma perturbação na pressão, na densidade E assim por diante Então, onde a onda está passando Eu tenho incrementos na pressão, na densidade Eventualmente na temperatura E a distância percorrida por essa onda É a velocidade Vezes o tempo Bom, partindo das equações dos fluidos A gente sabe que os fluidos têm que obedecer certas equações de continuidade Uma das equações Bom, a gente sabe que numa certa região que eu delimitar A quantidade de matéria que entra e sai deve ser a mesma Ou que a vazão é constante Em geral, como é um fluido compressível É um gás Pode haver Pode não se respeitar essa constância da vazão Ao longo de pequenos intervalos de tempo Quer dizer, existe uma compressão Então, o gás é admitido numa região Mas logo em seguida ele volta à posição de equilíbrio E aquele fluxo Aquele aumento de matéria para a região É compensado por um fluxo de saída de matéria da região Então, se a gente fizesse essa média por um certo período A gente veria que o fluxo é constante Eu estou falando aqui vazão de massa Então, vazão de massa vai ser Massa É densidade Óbvio, né? Densidade vezes volume Certo? Se eu derivo o volume Então, só revisando, né? Volume vai ser A área Vezes 1 dz Se eu derivo com relação ao tempo Agora a massa Essas duas são constantes Eu vou derivar o z com relação ao t E eu vou acabar com 1 Então A vazão de massa O fluxo de massa É É dado por Por essa expressão Né? É É Bom Eu também poderia dizer Que o fluxo Como Aqui depende como a gente trata, né? Se a gente fala de vazão ou de fluxo Mas então eu poderia dizer que o fluxo Que é simplesmente Rho Vezes Rho Quer dizer a vazão por unidade de área É constante Aqui é muito fácil de ver Porque como a área É constante O fluxo também vai ser constante Né? A vazão por unidade de área Às vezes existe um pouco de confusão Entre as definições De vazão e de fluxo, né? A vazão em geral é integrada Numa certa região, né? E o fluxo é por unidade de tempo É massa O volume é por unidade de tempo Por unidade de área Então eu estou fazendo das duas maneiras Só para ficar Mais claro, né? Então Se densidade Velocidade é constante Eu posso escrever Certo? Que é uma maneira De representar a equação de continuidade Bom Ainda pensando Nessa pequena Nesse pequeno cilindro Que a gente está considerando Do fluxo, né? Imagina É só uma Eu estou pensando Nesse cilindro De maneira conceitual Quer dizer Não existe nenhuma Delimitação Entre as partículas Que estão aqui dentro E as que estão fora Eu só estou observando Um segmento Do arbitrário Desse fluido Para poder fazer As contas, né? Bom A força É massa Vezes aceleração Né? E aqui nas variáveis Que eu estou Que eu estou escrevendo Massa seria Densidade DZ DA Vezes aceleração Né? Então Isso por outro lado Tem que ser igual Como é força DP DA Em geral A gente usa um sinal Quando a gente está pensando Num gradiente de força A gente coloca um sinal Negativo Porque se existe Um aumento de pressão Num sentido A força produzida Por esse aumento De pressão É no sentido contrário Né? Então A gente poderia escrever Aqui Então Rho DZ DA Vezes A É igual a menos Só para indicar O sentido, né? DP DA Se Se quiser pensar em módulo A gente pode suprimir Esse menos, né? É interessante a gente ter em mente Essa Ideia, né? De que a força vai surgir Na direção contrária Ao gradiente De pressão Então A gente pode dizer Ou se quiserem Ou seja O que é DP DZ É um gradiente De pressão Quer dizer Existe um aumento De pressão Vamos pensar Na questão atmosférica Existe uma zona De alta pressão Na atmosfera Aqui tem pressão Alta Aqui tem pressão Baixa Né? A gente vê Os mapas Que mostram isso, né? Se a pressão É mais alta Aqui E mais baixa Aqui Para onde que vai acontecer A circulação De ar? O ar vai sair Da região alta Para a região baixa Quer dizer Em geral Se formam As correntes de ar Os ventos Das regiões De alta pressão Para as de baixa Ele não vai em linha reta Porque como tem A força de Coriolis No movimento da terra Esse Ele vai É um referencial Não inercial Então ele vai Produzindo Uma trajetória curva Mas nota Se a pressão É alta Vai surgir Uma força No sentido De trazer O fluido Na direção Contrária A pressão Cresce Para cá E a força Vai surgir No sentido Contrário Acho que é Razovelmente Simples De entender Isso, né? No sistema Tridimensional A gente escreve Assim, né? Aqui eu estou usando O tio embaixo A notação Para vetor Mas aqui Como é Unidimensional A gente está Pensando só Na variação De P Com uma das coordenadas Que é o meu Z Então o gradiente De pressão Gera força Tá? Se eu multiplicasse Tudo por M Esse A Vira força Enfim Aqui está subentendindo Aquele menos Que eu falei Antes Então Tá? Prosseguindo Então O que é o A? Então aqui Da equação Dois A Derivada Da velocidade Então O Du Dz Dt E isso aqui É exatamente O meu próprio Então Continuando Então Da equação 1 Que é essa Que eu tinha Aqui em cima Vou copiar As duas De novo Para ficar claro Então Eu posso Escrever E Eu posso escrever esse termo, certo? Se eu estava considerando aquele menos de antes, então agora esse daqui some. Então eu posso escrever que o ao quadrado dp derrota. E daí a gente tem aqui uma primeira equação para a velocidade. Eu vou escrever ela da maneira que a gente costuma escrever, mas é claro que como a gente ainda não falou nisso, não faz muito sentido, né? Mas um processo adiabático, como essas transferências de energia ao longo da onda são muito rápidas, a gente pode considerar como um processo adiabático. Então aqui seria correto colocar como sendo um processo adiabático. Quer dizer, não tem transferência de calor porque justamente é muito rápida essa perturbação na onda. Bom, então a gente já sabe o que que produz, o que que determina a velocidade da onda. É como varia a pressão com a densidade. Nota que isso é uma relação fundamental, né? Se eu, em um determinado gás, nota que o que a gente tem escrito aqui, por exemplo, se a gente tem um processo isotérmico, a gente sabe que o que que é o V é basicamente o V proporcional ao inverso do Rho, né? Então eu poderia escrever essa equação proporcional a uma constante vezes T. Eu estou botando uma constante porque daí depende qual é a massa que eu coloco para estabelecer o meu Rho, se eu estou fazendo densidade de massa, ou numérica, ou por mol, enfim, né? Mas o que importa é que o volume é inversamente proporcional à densidade, né? Então eu poderia escrever a equação dos gases ideais dessa forma. Se é um processo isotérmico, eu tenho que P é uma constante vezes Rho. Então eu teria essa relação. Nesse caso não é um processo isotérmico, né? É um processo adiabático. Então a gente tem uma relação P, V na gama, constante. Ou seja, P sobre Rho na gama é constante. Ou P é uma constante vezes Rho na gama. Esse tipo de comportamento é característico de uma classe de objetos que transcende a termodinâmica e que são chamados politropos. Então a gente estuda, por exemplo, na evolução estelar, quais seriam as equações que regeriam o comportamento hidrostático e termodinâmico de uma estrela partindo do princípio de que a pressão é relacionada com a densidade por uma expressão desse tipo. E daí o gama depende das características do meio. Certo? Mas vamos voltar à nossa discussão. Então a gente chegou... Isso foi para contextualizar do que a gente está falando. A gente está fazendo esse exemplo justamente para entender como a gente aplica todas essas ideias que a gente tem para resolver um problema real. Então, continuando, a gente também teria que escrever uma equação de continuidade de massa. A equação que a gente falou lá no início, só que agora vamos escrevê-la de uma forma um pouquinho diferente. Quer dizer, se eu penso em dois instantes ou dois segmentos, a massa daquele segmento deve ser constante ao longo do tempo. Quer dizer, você não vai criar nem destruir massa. E pensando em variáveis estáticas, ou seja, que ρ vezes V é constante. Ou seja, que ρ vezes V é zero. Ou ainda, que ρ vezes V mais V dρ é zero. Ou que a gente tem uma relação dv sobre V, passa para o outro lado, troca o sinal, separa os termos de mesma variável, dρ sobre ρ. Então, a gente ainda poderia fazer uma outra transformação de variável. Aqui eu tenho só variáveis que me relacionam, ou eu estou trabalhando só com volume e densidade, mas eu poderia ainda incluir a pressão aqui. Então, eu poderia escrever uma coisa do tipo multiplicar, digamos assim, por 1 sobre dp. Então, inverter essa equação, eu poderia escrever uma coisa assim. V dp dv é igual a menos ρ dp dρ. E agora aqui eu tenho o termo que aparece na velocidade. Eu ainda poderia escrever dp dρ é igual a menos V sobre ρ dp dv. Eu fiz uma transformação de variável. Quer dizer, na verdade, não é uma transformação de variável, mas o que chamam de uma transformação de Legendre, é uma coisa relacionada com transformação de Legendre. Como se eu tenho a variação de uma variável de p com relação a ρ, e eu sei... A gente já discutiu coisas parecidas anteriormente, né? Eu sei como é a relação, certo? Então, eu vou escrever aqui de novo. dv dρ. Poderia escrever essa equação da seguinte forma. dv dρ é igual a dv sobre ρ. Eu sei como é a variação do volume com a densidade. Eu sei como é a variação da pressão com o volume. Então, eu quero saber como é a variação da pressão com a densidade. E daí, a gente chega nessa expressão, certo? Bom, o que é dp dv? É justamente aquela compressibilidade adiabática, né? A gente tinha compressibilidade isotérmica, e também se define uma compressibilidade adiabática, certo? Então, eu vou botar S aqui, que simboliza adiabático, por um motivo que a gente vai entender nas aulas seguintes, que é quando a entropia, que é uma coisa que a gente nem falou ainda, né? Então, eu não gostaria de antecipar muito, mas é quando a entropia é constante, é um processo adiabático. Bom. Bom, então a gente pode escrever aqui, então, a gente pode escrever que a velocidade da onda, né? A velocidade do som nesse meio. Deixa eu voltar um pouco atrás. A gente tinha obtido isso. Então, agora a gente tem que dp dv é isso, né? Então, esse termo aqui é o inverso de K, certo? Então, isso aqui vai ficar 1 sobre Rho Kf. Então, a gente obteve uma expressão para a velocidade do som no meio simplesmente com base na densidade do meio e da compressibilidade adiabática do meio. Quer dizer, será que isso faz sentido fisicamente? Olha, a gente não está acostumado a pensar dessa forma, né? Mas o que está me dizendo esse K é qual é a elasticidade do meio. Certo? Porque o K foi definido como varia o volume quando eu mudo a pressão. Quando eu aplico uma pressão no meio, como ele reage a esse aumento de pressão? E eu divido pelo volume simplesmente para que esse valor aqui seja fracional. Qual é a fração do volume que mudou ao eu aplicar uma diferença de pressão? Porque se não, claro, um sistema muito grande ia ter um dever muito grande. Entendeu? Eu não quero que isso dependa do tamanho do sistema. Então, eu divido pelo próprio volume. Mas isso aqui está me dizendo qual é a elasticidade do meio. Como ele reage? Se é um sistema muito incompressível quer dizer muito rígido digamos assim essa nomenclatura não é muito adequada para gases mas vamos pensar de uma maneira mais geral se é um sistema muito rígido em que eu aplico uma grande quantidade de pressão e o volume não muda o meu K vai ser aumento muito isso isso não varia o meu K vai ser muito pequeno certo? E então a minha velocidade do som vai ser muito grande. É o que acontece nos metais nos sólidos por exemplo. Tá? É que a gente tem que tentar entender a gente falava disso lá na mecânica talvez vocês falaram ouviram falar da maneira como o som se propagava dentro de um sistema agora a gente está tentando traduzir aquele conhecimento para outras variáveis termodinâmicas. Então essa discussão toda a parte do formalismo todo que a gente está fazendo aqui eu acho que é importante vocês terem em mente que essa discussão serve justamente para a gente se apropriar do significado dessas novas grandezas que a gente está definindo. Tá? Quer dizer eu não estou discutindo isso só para mostrar para vocês ah olha como como a gente pode fazer excursão aplicar isso eu sei que às vezes a discussão parece até um pouco confusa porque a gente traz coisa daqui traz coisa de lá faz faz uma uma mistura né de ideias mas ao longo desse processo vocês vão entendendo olha do que que depende a velocidade do som certo? do que que o que que significa compressibilidade por que que a velocidade do som depende da compressibilidade e daí que vocês vão desenvolvendo um pouco as ideias físicas que vocês precisam adquirir sobre esses sistemas quer dizer não é só um exercício formal né ah vamos resolver isso botar um monte de equação integrar olha como não é isso o que a gente precisa fazer é uma vez que a gente tenha feito isso a gente conseguir melhorar a nossa compreensão física sobre esses sistemas tá então é importante que vocês pensem sobre o significado tá se a densidade é muito alta por outro lado significa que num elemento de volume tem muita massa muita inércia então se a densidade é muito grande a velocidade acaba sendo pequena porque essa perturbação vai encontrar uma inércia muito grande tá e vai sofrer uma 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 dificuldade de passar essa perturbação adiante digamos assim não é uma dificuldade o termo certo é vai ter que trabalhar lidar com essa inércia toda do sistema em reagir as perturbações que a onda está fazendo então na medida que a onda vai passando o que ela vai fazendo ela vai transferindo essa perturbação para os vizinhos supondo aqui que a gente está trabalhando sempre num processo quase estático quer dizer são situações de equilíbrio infinitesimais conectadas por processos onde o sistema está estável né que seria o equivalente mecânico a gente pensar olha não tem atrito não tem dissipação de energia certo mas esses termos da mecânica não são adequados para cá então a gente tem que pensar nesses processos quase estáticos que a gente já já falou então bom isso que eu estava falando para vocês também vocês vão ver definido essas quantidades definidas como um K maiúsculo tá que é chamado módulo volumétrico que é simplesmente o inverso do K pequeno certo evidentemente então agora o U bom num processo adiabático a gente tem então constante então P como a gente tinha falado antes proporcional vou botar proporcional certo então esse K definido dessa maneira né é menos V DP DV que eu também posso escrever como Rho DP D Rho justamente pela pela igualdade que a gente estabeleceu um pouco antes então se eu conseguir escrever uma relação entre pressão e densidade o meu K nesse caso o meu K nesse caso que é Rho DP D Rho é igual Rho Rho Gama menos 1 vezes Gama E de novo eu posso escrever como Gama P porque Rho na Gama é P então minha velocidade Gama P sobre Rho se a gente volta ainda ao gás ideal claro que ele continua com o gás ideal né massa densidade massa que é igual número de molhos vezes massa molar só para colocar nessas unidades então fazendo as substituições né ao invés de de ver colocando Rho sobre N e M corta o N então aqui vai acabar sendo ou se preferirem então a gente tem uma expressão para a velocidade do som no meio nesse gás ideal que depende só das grandezas termodinâmicas então recapitulando o que a gente discutiu eu acho que a discussão envolve um monte de coisas né talvez seja interessante a gente recapitular os pontos importantes bom eu comecei a aula fazendo uma revisão que eu acho que é um exercício que vocês vão fazer que é tentar estabelecer todas as relações entre as três principais variáveis termodinâmicas né temperatura pressão e volume para um processo adiabático então o processo vai ser basicamente o mesmo né partir dessa igualdade e daí escolher quais são as variáveis que tu vai manter substituir as outras e acabar integrando o que vai ter as relações entre t e v entre p e v entre v e t tá que eu acho que é que é uma coisa importante de se fazer e principalmente de se entender outro resultado importante que a gente trabalhou aqui foi qual é o trabalho numa expansão ou compressão adiabática que fica com uma expressão relativamente simples a gente vai usar isso mais adiante nas máquinas térmicas tá e daí eu tentei fazer uma aplicação não sei se ficou clara como deveria de como seria uma perturbação adiabática que a gente considera quer dizer essa perturbação do meio é tão rápida que uma célula do gás não tem tempo ou comparando com a escala de tempo que eu tô preocupado que é digamos assim a propagação da onda que tá relacionado com a velocidade de propagação da onda uma célula qualquer um elemento de gás não tem tempo de trocar energia substancialmente com a redondeza por calor então a gente considera um processo adiabático e daí a gente consegue fazer várias aproximações o que eu comecei tentando mostrar aqui essa primeira parte é basicamente eu adaptei para as variáveis que a gente tá trabalhando as coisas básicas de fluidos em que a vazão tem que ser constante ou o fluxo tem que ser constante então a gente tem uma relação entre velocidade e densidade uma mudança na velocidade produz uma mudança na densidade ou em geral o contrário quer dizer a velocidade é justamente essa perturbação na densidade que está acontecendo depois mostrei uma outra coisa relativamente básica dos fluidos que eu não sei se vocês tinham isso bem claro que um gradiente de pressão produz uma força aqui tá escrito esse gradiente é unidimensional e ao invés de força eu tô falando de aceleração porque justamente em seguida eu quero relacionar essa aceleração com a derivada da velocidade do fluido do som no fluido da perturbação no fluido aqui então eu carreguei um sinal em rosa só pra indicar qual é a direção de um e de outro se a gente estivesse fazendo um desenvolvimento mais rigoroso teria que melhorar um pouco a maneira como a gente tá conduzindo definir melhor o sistema de coordenadas as direções o sentido positivo e negativo mas eu acho que aqui não é esse o ponto mais importante tá e daí finalmente usando essa equação de continuidade junto com a equação do gradiente de força a gente chegou pra uma expressão pra velocidade em termos de como varia a pressão com a densidade tá eu acho que a partir desse ponto o que a gente fez foi pensar num processo adiabático em que a gente tem uma relação conhecida entre pressão e densidade né e então a gente de novo falando da continuidade de massa conseguiu escrever a variação ou como varia a pressão com a densidade em termos de como varia a pressão com o volume né e justamente esse fator que aparece aqui na frente é pra transformar uma variável na outra né dv sobre v deve ser dρ sobre ρ né bom e daí então como a gente já tinha definido a compressibilidade isotérmica a gente definiu mas agora então eu tô apresentando uma nova uma outra concepção que é pensar na compressibilidade adiabática quer dizer fazer esse processo sem transferência de calor então finalmente a gente consegue escrever uma uma expressão pra velocidade de uma perturbação no fluido em termos das grandezas termodinâmicas que a gente tem definido e daí ainda pra um processo adiabático de um gás ideal colocou isso em termos mais mais concretos diretamente dependente da temperatura então acho que aqui de novo cabe uma uma discussão física né que a compressibilidade tava me dizendo quão elástico é o meio né a gente não costuma pensar em gás em termos de elasticidade mas qual é a reação do meio a uma compressão dele né se ele reage muito ou pouco ou seja a rigidez pensando em termos de sólidos né desse meio e e quão mais rígido ele é certo deixa eu voltar aqui se eu aplico uma grande variação de pressão e a variação de volume é pequena a minha compressibilidade é pequena então ou seja o sistema é muito rígido pensando no meio material ou seja a velocidade é grande certo e de novo é inversamente proporcional a inércia ou quanto de massa que tem por unidade de volume desse meio né e aqui a gente traduz isso pra temperatura a velocidade é basicamente dependente da temperatura das características do gás como ele ele transfere lembra o que que é o gama né cp sobre cv como é cv como é a transferência de como ele reage a transferência de calor a volume constante a pressão constante da temperatura né e da inércia digamos assim das moléculas que vão carregar essa perturbação ao longo do fluido certo então acho que além de vocês entenderem qual foi o processo entender de maneira mecânica assim ah não eu faço isso depois isso depois aquilo que eu acho que não é muito relevante né o que vocês tem que pensar é nessas nesses resultados que a gente obteve qual é o significado deles né como eu eu penso agora numa velocidade em termos das quantidades termodinâmicas porque é isso que vai melhorar a nossa habilidade de pensar em termos termodinâmicos né com as variáveis termodinâmicas com os métodos da termodinâmica tá 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 Obrigado.